A CIDADE NO BRASIL 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 Tá aí, tá aí Bora, mão marcar, mão marcar, mão marcar Vai, vai, vai Bora, vai, porra É, papadinho, desculpa Desculpa, poderinha, porra Eu tenho cabeça no lugar 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 Fica bem aqui, nós, gente Tá só correndo aí que nem, hein, papaleta Bora, vamos pegar o meio, rapaz É, nossa É, nossa É, nossa, é, nossa, é, nossa, é, nossa... E aí tu tá bom do time não, rapaz É por isso que eu vou botar o Rocha pra jogar aí Eu entro Boa jogada, ué Ajeitou o time aí, rapaz Aí, ó Tá só isso em cima Tá fazendo é mágico Aqui, Valdirinho, aqui, Valdirinho Bora, bora Ei, Zézinho Ei, Zézinho Pula com o cara, porra, abre o braço Deixa ele bater Ei, Robert, vou pegar aquela bola Só um chute Não tem goleiro Segura a bola aí, meu filho Fica na frente da bola Fica na frente da bola Bora, bora, bora É isso aí E aí o cara tá fazendo isso Vamos tirar os fones Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aparece aqui pra ele Aparece 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 Mas ninguém aparece pro cara Aparece pro cara Olha Vamos lá Olha Abrindo Ah Vai 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 E aí, o senhor tem um baralho pra ir embora, papai? Vai chamar atenção pra quê? Que caralho é essa? É, pra mim, ó Vai de novo, tá aqui, vai de novo Não entra não, não entra não Fica de brincadeira tá aí, senhor Fica de brincadeira tá aí, senhor Fica de brincadeira tá aí O que é isso? Com certeza meu filho, na hora que está com o partido Não passa o livro Pra ele aqui tu dá parabéns Pra ele tu dá parabéns que é melhor E agora? E agora? E agora, gotovelado? E agora? A papo lá de John se perdeu Se perdeu Se perdeu Se perdeu Era só ele ter o clube Vai calhar vai calhar Marquões Jardim Canteima Canteima Jardim Jardim Os Jardim Bom, terminou Agora vai para os pênaltis 1x1 foi o placar do jogo no primeiro tempo Agora o jogo vai ser decidido nas penalidades 1x1 foi o jogo